25 de julho, dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e padroeiro, claro, dos profissionais do volante. Você tem ideia da importância de um profissional de volante, caminhoneiro, carreteiro, no dia a dia da gente, no seu dia a dia? Nós vamos mostrar aqui, só vou tirar daqui o que o motorista de caminhão trouxe pra gente, aqui no restaurante. Olha ali, ele foi responsável por trazer isso aqui pra nós, sabia? Só vou tirar o que ele trouxe. Isso aqui também ele trouxe. Ele também trouxe isso aqui. Isso aqui, aqui e aqui, também ele trouxe, sabia não? Tudo que tem aqui dentro, pode contar, o profissional do volante trouxe. É! E um talheres, ele também trouxe pra gente, a matéria-prima pra fazer isso inclusive. A mesma coisa, o prato que é utilizado aqui no restaurante, ou na sua casa, foi ele quem trouxe, sabia não? E a bolachinha pra garotada? Também trouxe, não só a bolachinha, a embalagem, a matéria-prima, tudo? É! A turma trouxe. E aqui pra, na viagem, na estrada, ele também trouxe, inclusive o saquinho, e a matéria-prima do saquinho. E o cardápio? Tudo aqui, também trouxe, verdade. Também trouxe, sabia? Brincadeira. Até o meu boné ele trouxe. É verdade. Trouxe o meu boné também. Ele trouxe coisa que não dá nem pra carregar. Sabia? Tudo que tem aqui. Por isso, é bom você ficar atento a isso, viu? A importância desse profissional no seu dia a dia. Ele, queira ou não queira, está presente no seu dia a dia o tempo todo. Porque tudo que a gente tem, se está na mão, veio com um caminhão e alguém pilotou. Parabéns a você, profissional do volante, pelo seu dia. 25 de julho, dia de São Cristóvão, padrões dos motoristas. E a vocês aí, fica atento. Dê importância a essa turma. Valorize. Música